Pessoal, bom dia. Oi, pessoal. Bom dia, bom dia. Mais uma encomenda recebida pela nossa vendedora Ana Carolina. Maravilhosa. Atendimento de excelência. Muito boa profissional, muito boa vendedora, muito atenciosa. A hora que a gente precisa mandar uma mensagem para ela, que ela responde no momento em que ela já vem a mensagem. Então, estou aqui, Ana Carolina, para agradecer a sua atenção. Pedir desculpas também pelas mensagens que eu mando, às vezes, à noite, já tarde da noite, tá bom? Muito obrigada mesmo. Deus te abençoe, tá? Que você continue sendo essa pessoa maravilhosa. Olá, gente. Olá, Ana Carolina. Recebi meus frisadores. Fiquei muito feliz. da MFM Produções. Gente, esses frisadores são de ótima qualidade. Eu super indico. São muito lindos. Olha essa rosa. O miolo da orquídea. A orquídea. Temos aqui também o botão da rosa, né? A folha da orquídea. A folha da orquídea. A folha da rosa. No caso, a rosa realista. E aqui foi um presente que eu recebi do Marcelo. E assim, estou super feliz. Olha essa sépula, gente. Aqui, que coisa linda. Eu amei. Amei todos. A folha do coqueiro. A folha da orquídea. Amei todos. E vou comprar mais. Recomendo. Quem quiser comprar, procure Ana Carolina. Tá certo? Ela me atendeu super bem durante o trajeto da compra, até o envio, a chegada. Eu indico a vocês, tá certo? Uma pessoa nota mil.